Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão pessoal? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, já que fizemos vídeo de fechamento aberto para todo mundo essa semana, vamos fazer mais um hoje na sexta-feira para encerrar, né pessoal? Vamos ver o que aconteceu aí no dia de hoje. Primeiro de tudo, hoje é um dia que eu nem olho para o dólar, pessoal. No dia de rolagem do dólar, eu não opero. E como eu estava falando com o pessoal, conversando com o pessoal hoje de manhã, não tem por que operar. Num dia que eu vou esperar movimentos abruptos do mercado, movimentos atípicos do mercado e num dia de rolagem do dólar, isso não é difícil de acontecer, eu posso desconfiar, vamos dizer assim, dos meus operacionais, por que eu vou operar, pessoal? Então, eu falei hoje de manhã, me deem uma única razão para operar o dólar hoje? Não tem razão, gente. Não tem por que. Então, hoje foi um dia que eu nem olhei o gráfico do dólar, não sei nem o que aconteceu lá, nem abri ele hoje de manhã. Legal, pessoal. E vamos dar uma olhada no índice aí, como é que foi. Bem, já na abertura do mercado, aqui olha, eu marquei uma trap zone. Aqui, olha, nessa região entre a abertura, essa linha branca aqui acima, olha, que é o Price Guide, que fica 500 pontos acima do ponto de abertura. Ah, Fabrício, que suportes e resistências são esses que você usa? Eu vou deixar um card aqui em cima, ó. Com suportes e resistências que eu costumo usar, tá? Para quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhadinha. Mas vamos lá, pessoal. Já na abertura, eu marquei aqui, olha, essa região de trap zone. Assim que o mercado conseguiu romper o ajuste, romper esse Price Guide, que ficava 500 pontos acima da abertura, eu já fiquei monitorando para ver como é que ele ia chegar nessa região aqui em cima. Olha, que eu havia marcado para vocês, lá do grupo do Telegram, a nossa resistência principal do dia. Então, eu esperava que o mercado chegasse aqui para eu tomar a minha decisão. Ou fazer um trade de reversão nesse ponto, ou se houvesse um rompimento, entrar comprado. Então, aqui era um ponto de decisão para mim no dia de hoje. Essa região dessa resistência principal do dia. Como ele chegou muito esticado, ali, muito longe da nuvem. Então, quando ele chegou lá, na minha resistência principal, a nuvem estava aqui embaixo, no Price Guide inferior ainda, olha. Ou seja, o preço estava a 500 pontos da média de 21. Por isso aqui eu fiz um tradezinho de reversão, olha. Eu vendi nessa região. Com um stop de 130 pontos, aqui em cima, um stop curtinho, tá? E um alvo nessa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, olha. Fabrício, o que é essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada, pessoal, é a média móvel exponencial de 12 períodos, tá? Então, eu consegui fazer um tradezinho aí de 250 pontos aí nessa venda, tá? Ficou legal, ficou com risco retorno praticamente 2 para 1. Ficou bacana, pessoal. A gente tem feito essa operação de retorno nos suportes e resistências principais, que é o marco, dessa forma, pessoal. A gente tem buscado sempre... Sempre tem usado aí um stop aí na faixa dos 130 pontos e um alvo aí na casa dos 200, 250 pontos. Sempre a minha saída está sendo na média móvel exponencial de 12 períodos aqui, tá certo? Ah, Fabrício, dá para encher a mão na venda. Porque eu sempre marco para vocês, pessoal, lá, esses suportes e resistências principais do dia, né? E geralmente eu acerto onde ele vai fazer a volta, dá uma corrigida. Geralmente. Mas não sempre. Então, não vá com tanta sede ao pote, pessoal. Vocês que estão me acompanhando lá no grupo do Telegram, quando eu marco essas regiões, essas famosas linhas rosa que eu marco, não vá com tanta sede ao pote. Pode entrar com outra pote, se chegar bem esticado, você pode fazer, tá? Mas o stop curtinho, tá? E se passar, stopa, pessoal. Não dá para negociar. Ok? E a compra para cima aqui? Deu a compra? Não deu, pessoal. Por quê? Porque não formou, olha, o padrão de rompimento que eu gosto, que é o triângulo. Fez o que eu chamo de triângulo frouxo. Tá vendo? Olha, ele não apertou o triângulo a hora que rompeu. Eu nunca entro em rompimentos assim. Porque geralmente ele rompe, a média está muito longe, ele volta a buscar a média. Então, eu só entro em rompimentos e a minha expectativa era fazer uma compra para cima aqui, olha. Quando ele forma o triângulo aqui, olha. E daí sim, eu entro no rompimento. Então, o rompimento para mim aí não foi válido. Ok? Aí o mercado brigou, acabou perdendo essa região, voltou tudo lá para o ponto de abertura, olha. E eu fui salvo por uma teoria minha, pessoal, que é a teoria do dia da pizza. Sexta-feira, pessoal, eu faço uma operaçãozinha para pegar a grana para pagar a pizza que eu vou comer hoje de noite, na hora que eu estiver voltando do jogo do operário, que nós vamos dar uma sapecada no Havaí. Hoje aqui no famigerado, o Germano Krieger. Então, na hora que eu estiver voltando do jogo, eu vou comprar uma pizza para comer bem tranquilo em casa. E a pizza está paga no trade, tá? Então, sexta-feira é o dia que eu pego a grana para pagar a pizza, pessoal. Uma operaçãozinha de leve, um pouquinho de contrato, sossegado. E isso me salvou de tomar um stop, porque provavelmente eu compraria aqui, olha. Para tentar trazer na média aqui. E teria tomado um stop aí, né? Porque ele baixou, ele desceu, desceu 170 pontos. Então, provavelmente, se eu não tivesse a minha teoria do dia da pizza aí na sexta-feira, que é diminuir o risco, se fosse o risco máximo possível, eu teria tomado um stop aqui, ainda sairia positivo, né? Porque eu fiz um trade aí de 250 pontos, ia perder aí 130, ainda sairia positivo aí no dia, mas do jeito que aconteceu foi melhor, né? E aqui já chegou o meu indicador de horário aqui, ó. Já acendeu minha barra aqui das 11 horas, o horário que eu encerrei as operações. Legal? Lá no setupzinho lá dos dois minutos, pessoal, o que aconteceu? Teve jeito que operou lá hoje isso aí, tá? O que aconteceu? Ele deu uma entrada só, pessoal. E pelo menos o pessoal que opera comigo saiu no 0x0 aí, tá? Porque ele não deu os 200 pontos, faltou um pouquinho aí pra... Pra dar os 200 pontos, faltou um tique, tá? Viu? Você não pode deixar voltar isso aqui, tomar um stop, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Numa operação com alta de 200 pontos, você não pode tomar um stop, meu amigo. Subiu 100, pô, então a tua saída no 0. Subiu 150, já sobe tua saída por 50 pontos. Vai encurtando aí, meu amigo. Você não pode deixar voltar 200 pontos e estopar, cara. E foi a única entrada que deu aí, né? Foi essa. A gente não teve outra entrada no dia de hoje. Foi só essa aí. Nesse setupzinho aí dos dois minutos. Deu outra aqui agora, ó. Do jeito que eu não gosto, que eu falo pra vocês, ó. Quando a nuvem estreita, tá vendo, ó? Falhou o rompimento de fundo, devolveu a barra de força a compradores. Que não dá pra fazer, pessoal, tá? Aí esse tipo de entrada não se faz. Essa aqui dava até. Essa aqui dava, tá? Mas não dá pra deixar estopar. Depois de 195 pontos a teu favor, meu amigo. Você não pode deixar um negócio desse te estopar. E acabou o mês, né, meus amigos. Mais um mês encerrado. Espero que todos tenham sobrevivido. E vamos pro próximo. Valeu? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.